Max, o que faltou para a equipe do Filho da Vila nesse jogo aí? Ah, quase faltou o gol principal, né? Tivemos a chance para fazer os gols, fizemos. E agora é arriscado a gente chegar e levar um gol com uma bola parada e sofrer um gol. A equipe do Filho do Fabiácio Guerreiro está comum, forçando muito a defesa a jogar. Lá, como foi que você viu aí essa situação? Eu vi que a gente está deixando a desejar ao lado direito, ter mais cuidado, tiver mais perigo pela esquerda deles, né? E ter que chegar, marcar e ir para cima para fazer o gol. Prepara o Filho, como é que está? Apesar que não corre muito, né? Está mais ou menos, está bom. Está bom, valeu. Obrigado, boa sorte.